Em época de chuva é sempre a mesma coisa. O período traz um velho problema para cidades como Belo Horizonte. Eu tô falando dos buracos que só nos últimos três meses pipocaram no bairro Santa Efigênia. Um buraco aqui, outro ali. E sabe pra que eles servem? Pra tirar a paciência dos motoristas que passam pela rua Euclásio no bairro Santa Efigênia. Quem não sabe, ou quem não consegue enxergá-los por causa da água, cai na armadilha e pode ter prejuízos. Nó tá horrível. Cheio de buraco. Se passar correndo, já era pneu. Tem que passar devagar mesmo. Também no bairro Santa Efigênia, na rua General Tibúrcio, outro buraco. Mas este pelo menos está sinalizado. De acordo com os moradores, já são seis meses de peleja. Começou um buraquinho de 50 centímetros. Deve ter mais de seis meses já. Só eu liguei três vezes. Duas pra prefeitura e uma na ouvidoria. E não resolviu até hoje. As pedras, eu tiro as pedras dali e jogo pra cá, mas não adianta. É enxurrada dessas, as pedras tudo lá pra baixo lá. Agora, não se assuste. Esta é uma parte da rua Rio Parro. A cratera atravessa a via. E nem precisa dizer o quanto atrapalha o trânsito, né? Os veículos patinam com a lama. Difícil atravessar o buraco. Para os ônibus, é ainda pior. E tem gente que prefere não encarar. Horrível. Tem jeito de passar não. Eu, pelo menos, não. Tem negro doido aí que passa amanhã. Eu não passo não. Você pensa duas vezes antes de sair de casa. Porque não existe isso, né? Segundo dona Deus Liette, a cratera começou a se formar por aqui em outubro. Por dois meses, ela procurou a prefeitura. E nada. Enquanto gravávamos a surpresa, uma equipe da prefeitura chegou pra finalmente tapar o buraco. Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, este tipo de serviço é rotineiro. E no período chuvoso, a demanda é maior. O prazo é de que todos os buracos mostrados na reportagem sejam tapados até o fim deste mês. E aí, será que os moradores ficaram mais felizes com a notícia? E o que eles estão fazendo ali, com a chuva, não vai segurar. A primeira pancada que der de chuva forte, vai tudo embora. Isso era um serviço pra ter sido feito em outubro, quando começou. E por falar em buracos, você se lembra daquela cratera na BR-356, em Cachoeira do Campo, que nós mostramos aqui no JA na última quarta-feira? Pois é, equipes da Polícia Militar, Rodoviária e do DENIT estiveram no local nessa manhã pra avaliar os danos à pista. E depois de dois dias, enfim, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes nos deu um retorno, dizendo que a previsão para o início do reparo é na próxima segunda-feira. A denúncia mostrada aqui foi do telespectador Diego Matos, que tirou fotos e gravou até um vídeo mostrando o problema. E só pra lembrar, Diego, na semana que vem, você conta pra gente se o serviço de fato começou. Mande também a sua denúncia para o WhatsApp do JA. O número é o 988-14-13-60. Código 31. O número é o 988-14-13.